Do jeito que vejo as coisas, tomará que esteja errado Os sinais do fim do mundo estão sendo consumados O mundo saiu do plomo, o povo saiu dos quadros Ninguém entende, ninguém é um inferno retratado O vício, a perdição, o mundo tem dominado A troca virou rotina e espalhou por todo lado Ela passa nas fronteiras de estado para estado Sai da mão do traficante e vai pra mão do viciado O ladrão que é perigoso já tem tudo planejado Ele chega e assalta o banco, deixa o povo encurralado Limpa o cofre e ainda leva o gerente amordaçado Se a polícia reagir, dança no chumbo trocado O crime virou notícia, pegou fogo, está embalado Na boca do nosso povo já virou café coado Bandido que tem dinheiro também tem advogado Na justiça dessa terra quem não tem paga dobrado